Oi meu povo lindo, bem vindo ao meu canal, a gente vai logo dando joinha, se inscreve aí no canal, compartilha aí pra nosso canal crescer, nos ajude aí. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho aqui de como foi a minha gestação com a Fê Por que que eu tô falando disso? Porque né, é o mês de maio, é o mês da Fernanda Fernandinho faz 4 aninha, agora é dia 5, então eu quero mostrar um pouquinho pra vocês compartilhar um pouquinho pra vocês como foi a minha gestação e a cada dia falar um pouquinho da Fê Sobre a minha gestação, foi planejada, né, foi uma gestação muito esperada, eu planejei junto com o pai dela Letícia queria muito, pediu muito uma irmãzinha e veio, né, Deus é tão maravilhoso pra Letícia mandou uma irmãzinha, que eu queria um menino e veio uma irmãzinha pra Letícia, que eu a amo demais e agradeço a Deus E assim, eu tava estagiando, fazia faculdade de enfermagem e foi um momento, eu lembro que teve um dia que eu acordei pra estagiar Aí eu acordei muito tonta e quer que calcular, aí eu comentei com a amiga minha que morava comigo Aí ela, ei, tá bem grave, eu tô não Eu planejava e já tava lá, praticando e eu achava que ia ser demorado, porque eu sei lá, eu acho que vai demorar uns 6 meses Então foi muito rápido, gente, começou, começou a praticar, a Fernanda veio E foi, fui pra ela no estágio, eu cheguei, eu lembro que eu cheguei, né, lá no estágio E eu comentei pra enfermeira que tava do meu lado E ela falou, eu falei pra ela que tava sentindo, não tava me sentindo bem, tava tomo, sentindo muita dor de cabeça e tal Ela falou, vai logo ver sua PA Aí eu fui ver, gente, a PA tava lá em cima Aí eu fiquei assustada, eu, como assim? Minha PA sempre foi normal? Aí ela, você tá bem grávida Aí eu, será? Não, tô não, tá tudo normal Tô não Ela falou, então, vai pra casa E faz logo o teste de gravidez E pra amanhã me trazer o resultado Eu, né, até então, nem me ensinaria, assim, que eu já tava, que eu tava, ai meu Deus Eu achava que ia ser demorado e tal e tal E vim pra casa e quando eu cheguei em casa pra precisar de farmácia Eu fiquei com aquilo, né, eu, ai meu Deus, tava tão grávida Eu vou lá fazer esse teste, precisar de farmácia, comprei o teste Na hora que eu fiz, meu filho, positivo Aí eu corri, fui pro laboratório, fiz o sangue, deu tudo positivo Eu, ai meu Deus Eu não acredito Aí os meus Deus, eu saia Aí eu fiquei assim Aí eu fiquei muito feliz, lentíssimo, eu morava tanto com o pai dela Fomos todos felizes E foi, aí começou, né Gestação, descuidado e tudo E, no início, eu tive muito enjoo, muito, muito E aí a gente, sabe aquele enjoo que eu amo camarão Eu não suportava, nem sentia o cheiro De enjoo de tudo, de perfume, de tudo Eu passei uns três meses sem usar nada Porque eu tinha enjoo de tudo Era muito enjoo E foi uma gestação muito tranquila Muito saudável, graças a Deus Só ansiedade na final da gestação Porque isso é normal Toda gestante tem A gente fica com aquela ansiedade Fica muito ansiosa Na espera do bebê Principalmente nos últimos dias Ajeitando tudo Ajeitando aquele quartinho Aquela ansiedade de ver logo o nosso bebê Nos nossos braços no quartinho Então, a gente fica muito ansiosa E a Fernanda, ela mexia muito Muito, muito, muito Que ela não deixava eu dormir Eu com 35 semanas A Fernanda já não deixava mais eu dormir E o doutor falou Mas ela mexe muito Mas é normal E foi isso, gente Sobre o meu relato aqui da gestação com o Fê Foi tudo dentro do normal Foi tudo maravilhoso Eu curti muito minha gestação Porque eu sabia que era a última, né Que eu liguei E o nascimento da Fê Foi assim, maravilhoso Foi tudo maravilhoso Foi tudo ótimo E a Fernanda, eu lembro Que era aquela bichona grandona Ela nasceu com 4,2 kg Lá, entre ela e os bebês A Fernanda era a maior Todo mundo se admirava Com aquela meninona E foi tudo bem Foi tudo maravilhoso E eu decidi falar um pouquinho da Fê Né, esses dias Porque o dia 5 é o aniversário dela Eu tô falando da gestação Vou falar mais Como foi o desenvolvimento dela E vocês ficam aí Atentos Que todos os dias Eu vou botar vídeo No meu canal E dê joinha Se inscreve aí Amores E compartilha aí Pra nos ajudar A crescer aí Nosso canal aí Crescer, andar E um beijo E um beijo Coração de vocês E um beijo E um beijo E um beijo